O reconhecimento biométrico tem evoluído desde algo que a pessoa sabe, algo que a pessoa tem, ou algo que é ou aparenta ser. Imagine que o seu automóvel o identifica quando segura no volante e ajusta automaticamente o banco, os espelhos, as estações da rádio, de acordo com as suas preferências. Imagine que a sua consola de jogos sabe quem você é quando agarra no comando e se adapta automaticamente ao seu perfil. As técnicas de reconhecimento biométrico convencionais obrigam a pessoa a passar o dedo para o leitor com uma impressão digital, a falar para o microfone como reconhecimento de voz ou a olhar para uma câmera como reconhecimento facial ou íris. Além disso, não reconhecem se a pessoa está viva, não são práticos para o conhecimento contínuo, são afetados por condições de luz ou ruído ambiente e podem ser facilmente enganados por réplicas artificiais, por exemplo, fotocópias ou fotografias. A nossa solução é uma tecnologia patenteada que usa os sinais biométricos do seu coração para o identificar de forma prática, fácil, no seu dia-a-dia. Os sinais do coração têm propriedades únicas, permitem verificar que a pessoa está viva, estão relacionados com o estado de saúde e com o seu estado emocional e, mais importante ainda, estão sempre com a pessoa e sempre disponíveis. Até aqui, os sinais de coração eram medidos no peito com gel ou pasta condutora, mas a nossa tecnologia de última geração permite que os mesmos sinais sejam adquiridos nas mãos com eletro-descípios. Isto faz com que possa ser integrado em virtualmente qualquer objeto com o qual a pessoa interage, como por exemplo o volante de um automóvel ou o comando de uma consola de jogos. Trazemos a biometria contínua às suas mãos. Tchau, tchau.